Olá pessoal, de volta aqui nas plantas. Aqui ó, é uma mudazinha de couve. Vamos colocar num vaso, para ela ficar mais forte, para depois levar para o canteiro. Eu vou mostrar para vocês como é feita a muda aqui, que eu faço essas mudas. Aqui ó, essas mudas aqui é o seguinte, tem aquele caracolzinho, aquela lesmazinha. Então me destruiu, me destruiu aí os pés de couve, com o descuido que teve, o que aconteceu. Destruiu, agora eu deixei aqui na água, para poder fazer umas mudas, e ainda salvar um pouco dessa couve aqui ó. Então eu deixei aqui, na água aqui, para poder fazer as mudas aqui no talo dela. Então eu vou mostrar para vocês como que ela ficou aqui, e como que eu vou providenciar essas mudas. que eu deixei aqui nessa vasilha com água, aí ó, aí ela brotou. Aqui eu cortei fora a parte de cima, porque a lesmazinha lá, aquele caracolzinho, é feroz, ele acaba com tudo. Deu uma descuidada, já era. Então agora eu já estou fazendo uma limpeza no local, e vou fazer isso aqui, aproveitar essas mudas que estão aqui. Eu vou agora colocar no recipientezinho pequeno, uns vasos pequenos, até no copinho plástico mesmo, para ela fortalecer, para depois ela levar para o canteiro. Eu vou mostrar para vocês como que é feito esse trabalho. Você pode deixar o talo dela, se não há água, para ela criar as mudas, e aí depois você fazer as mudas. Deixa eu pegar aqui uns copinhos, vamos fazer o trabalho. Aqui estão os copinhos plásticos, copinhos descartáveis, já com a terra. Uma terrinha já adubada, preparada para a muda. Aqui agora vamos, vou cortar esse talo aqui. Deixa eu tirar essa raiz fora. Aqui nós vamos tirar essas mudinhas aqui, que estão aqui do lado dela. Vamos cortar essas mudas. E aí plantar aqui nos copinhos. Aí agora aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar na terra. Pegar aqui no copinho, do jeito que está aqui. É uma muda muito especial, não? Que é colocar nessa posição aqui. Vai ser colocado assim. Cortar mais outro aqui, essa daqui também vai tirar fora. Essa aqui. Cortar com a tesoura aqui, acho que vai dar melhor. Vamos cortar assim, olha. Ela com esse talinho dela aqui. E aí vamos colocar nesse sistema aqui, no copinho, para ela fortalecer mais, para depois levar para o canteiro. Essa é uma muda bem forte, bem resistente. Ela fica muito boa. Vou cortar outra aqui. Tirando com cuidado para não cortar a muda fora, né? Deixa eu cortar essa daqui. Aqui. Aqui. Ela sai ela com o talinho. Então você deixa ela criar a muda no talo da couve. E aí depois você vai tirando assim. Você tira o talo e já vai tirando. Agora depois que ela está grande, você não precisa retirar o talo. Você vai retirando as mudas. Mas como a lesma me estragou essa couve aqui, Então estou aproveitando e fazendo esse sistema aqui também, que você pode fazer. Pode aproveitar também o talo da couve aí, olha. E tirar as mudas nesse sistema aqui, olha. Olha quantas mudas vai dar aqui, tá vendo? Outra. Vamos dar aqui outra. E aí com a tesoura você vai fazendo isso aí, olha. E aí vai plantando uns copinhos aí. Aqui ela vai enraizar muito rápido aqui. Vou colocar essa outra junto. Aproveitar esses copinhos aqui. E essa daqui nós vamos colocar com essa que está menorzinha também. E aí. Então está aí o sistema da muda aqui da couve. Mas fiz seis mudas lindas aqui, olha. Deixa eu dar um pouquinho de água. Depois é só manter molhado, manter num local sombreado, que não pegue sol quente, nada, até ela firmar bem. Aí você vai estar com as suas mudas aí. Maravilhosa para você levar para o canteiro. E elas aqui, elas andam mais rápido, né? Então ela já está num ponto que ela já sai mais rápido. Você vai colher couve bem mais rápido do que você esperar semente, etc. Você vai fazer isso aí, olha. Você vai fazer isso aqui. Essa daqui eu vou deixar mais essas outras aqui, mais um pouco de tempo, para ela poder também criar mudas ali. Olha aí como que ela ficou. Essa daqui eu vou deixar para criar mais mudas no talo dela. Olha aí. Está vendo? As mudas maravilhosas aí. Aqui mais um, uma semana, máximo uma semana, duas semanas, já está no ponto de levar para o canteiro, já grande, a graúda. Aí como você pode fazer as mudas de couve? Quando você tem já o talo já grande, né? Você já vai retirando e vai, e já vai fazendo as mudas no próprio talo, no plantio. Agora, quando você quiser fazer também nesse sistema, eu estou aproveitando e mostrando que você pode salvar as suas couve fazendo esse sistema também.